Música Olha, você que estava esperando o Outlet Casa Nova Mercês, esse é melhor do que você imaginava. Por quê? Além do Outlet, tem um bazar o mês todo. Bazar o mês todo. Começando hoje, abrindo com o Shop Tour. Tá vendo que delícia? Daqui 30 dias ele acaba. Começa! Por isso que o cliente do Shop Tour tem que vir aproveitar. Isso mesmo, é o Outlet Casa Nova Mercês e preste muita atenção que você vai gastar muito pouco. Música É todos, é toda a linha de tapete? Toda a linha, toda a loja, Fábio. Tapetes indianos com 20% de desconto. Você vai conseguir fazer tudo isso. 20%, vamos fazer porque a gente importa direto. Com certeza, o tamanho que você imaginar, a cor que você imaginar, dá uma passeada para a loja. Vários modelos, tamanhos. Olha esses daqui. Tapetes com até 50% de desconto da linha paquistanesa. 20%, 30% e 50%. 50% de desconto. Olha só, esses daqui, coloridos, listrados. Toda a linha, passadeiras, tapetes florais, tapetes listrados, que está muito na moda hoje. É aquela diferença. 100% lã. 100% lã. E desenhos exclusivos Casa Nova Mercês. Com até 50% de desconto, gente. Esse daqui de 30%. É a linha Ziegler. Ziegler. Paquistanesa. Paquistanesa. Desenhos exclusivos. Tá vendo? Únicos. É maravilhoso, não é? Só na Casa Nova Mercês você encontra essa qualidade de tapete com esse preço, com esse desconto. Você tem que vir conferir. São 30 dias, gente, de bazar. Agora você vai conferir com a gente do outro lado ali os tapetes? Iranianos. Isso. São tapetes exclusivos, iranianos. Nós vamos buscar diretamente na origem. Maravilhoso. Escolhemos peças a dedo. Com certeza pra você colocar na sua casa e tudo isso com até 50% de desconto durante o bazar na Casa Nova Mercês. São 30 dias. Aproveita. Olha a sua grande variedade de cores e modelos pra você ter esses tapetes exclusivos na sua casa. Com certeza. Endereço, Gilberto? Avenida Manuel Ribas, 1860. Mais informações pelo telefone. Telefone 335-3456. O site é completo. Você conhece toda a loja. CasanovaOnline.com.br. Esse foi mais um altinete. Não perca tempo. Venha pra Casa Nova Mercês. São 30 dias arrasadores. Você continua agora com os outros blocos, outro LED, mas aproveita. Vem. São 30 dias pra você renovar a sua casa. Com certeza. Casa Nova Mercês.